Foi há 202 anos, no dia 8 de julho de 1820, que o rei de Portugal, Dom João VI, assinou a Carta Régia, decretando a emancipação política de Sergipe, se tornando independente do estado da Bahia. Os pernambucanos que querem se separar do reino português, conseguem, fazem um movimento, e aí é quando Portugal, fazendo a repressão à Revolução Pernambucana, tem a contribuição de sergipanos. Sergipanos que estavam direcionados a Pernambuco para sufocar aquela revolta e manter a unidade nacional. O nome Sergipe origina-se da língua tupi, siriupi, que significa rio dos siris. Essas terras sempre foram ricas economicamente, grande produtora de cana-de-açúcar na época da colônia, e depois a pecuária dominou, junto com a produção de laranja. A região era cobiçada até por estrangeiros. Os holandeses, nos séculos XVI e XVII, tentaram dominar essas terras, mas foram expulsos. O segundo passo para consolidar a independência da Bahia foi a criação da nova capital, Aracaju. Consolidando a emancipação econômica, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe consolidando a emancipação científica, a chegada da Universidade Federal de Sergipe na década de 60 consolidando essa emancipação científica, e, claro, a luta do povo sergipano, nessa grande nação que é o Brasil, para se reconhecer como um Estado forte, independente, com sua própria cultura e com a sua própria identidade. Legenda Adriana Zanotto